Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso 30 dias sem bagunça e no vídeo de hoje a gente vai falar de organizar uma área muito importante e muito especial aí da tua casa. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vinda, já se inscreve, se o botão tá vermelho já se inscreve aqui pra você acompanhar tudo e também já clica no joinha que você sabe que esse vídeo vai ser cheio de dica boa. Hoje a gente vai falar de lembranças, de recordação, de fotos, de todos aqueles itens assim que a gente quer guardar pra sempre que são de momentos especiais, enfim, cartas, essas coisas assim. Só que às vezes a gente só soca tudo dentro de uma caixa e deixa lá jogado ou se não fica pela casa. Um pouco numa gaveta, um pouco na outra, uma camiseta dentro do guarda-roupa que você quer guardar que você não usa mais e aí vira aquele bolo doido. E eu vou mostrar aqui que de jeito simples e fácil você consegue organizar em caixas e assim, o mais legal é que você pode fazer uma caixa pra cada membro da família ou uma caixa pra cada assunto. Mas também eu vou mostrar nesse vídeo que é legal a gente jogar coisas fora. Geralmente a gente quer guardar o quê? O mundo. E a gente não precisa guardar muita coisa assim. E porque chega uma hora que a gente começa a acumular coisas, porque a gente tem dó de jogar, porque a gente tem aquele sentimento por aquele objeto, mas talvez aquele objeto é o objeto de alguém que já foi embora e você tem tipo mil objetos daquela pessoa. Então escolhe um ou dois bem especiais, mas o resto você pode doar pra alguém ou você pode se desfazer desses objetos. Há cartas de namorados antigas, cartas de pessoas que já passaram pela sua vida, que não estão mais na sua vida sentimental, você tá lá guardando. E isso aí nem presta, gente. Nem presta ficar guardando certas coisas assim que só traz lembranças ruins. Então hoje a gente vai fazer uma geral e destralhar muita coisa. Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas caixas com lembranças, com fotos, e eu quero dar uma organizada e jogar muita coisa fora aqui que nem presta ficar guardando. Bora lá comigo. Gente, vocês viram quanta coisa eu tinha aqui e vocês não imaginam quanto lixo. Eu achei que não tinha mais lixo porque eu já tô destralhando a minha casa inteira, Brasil. Sério, quando eu acho que não tem mais o que jogar fora, eu acho uma caixa e lá tem muita coisa pra jogar fora. E aqui eu deixei alguns exemplos aqui pra mostrar pra vocês o que que é que você tem aí na tua casa, que pode ser que tá guardado, que pode ser que tá enchendo de pó aí, e você não precisa guardar. Vou dar, ó, isso aqui é uma sacola. Uma sacola de lixo daquelas duas caixinhas. Ó, por exemplo. Ah, eu tinha uma carteira aqui que tava enfiada aqui, sabe Deus por quê, certo? Primeira carteira da vida. Gente, doa. Eu já tenho mais duas carteiras novas. Doa, tá? Outro exemplo. Convites. Convite das pessoas. Tinha convite aqui de 1999. Vocês acreditam nisso? Sério, tinha coisas aqui. De 15 anos, de casamento. Pronto, já foi. Você já... Você ama a pessoa, não é por isso que você vai guardar. E assim, tem coisas assim, por exemplo, o teu convite de casamento, convite de casamento da sua filha. Tudo bem você guardar. Agora, tipo, da prima de terceiro grau, da Joaquim Távora, do cunhado, não sei de quem. Não precisa. Joga fora, tá? Jornal. Eu tinha muito jornal aqui com foto, com matéria da minha empresa, da empresa do Águia e tal. Gente, tira uma foto do teu celular, da matéria, e pronto. Joga o jornal fora. Ou até mesmo recorta a fotinho e guarda a fotinho nas tuas fotos. Não precisa ficar com o jornal inteiro ocupando espaço, tá? Catálogos. Gente, eu tinha três catálogos de coisas assim que, tipo, já foi 1900 e nada. Joga no lixo também. Não precisa guardar essas coisas, tá? A não ser que seja um evento que você tenha feito e tal. Guardar um catálogo pronto, uma pastinha, beleza. Tinha muito acessório que eu tinha guardado, tipo, biju, cinto, não sei o quê. Sabe? Essas coisas assim, vou pôr pra doar. Porque eu não uso. Faz 30 anos que tá aqui dentro dessa caixa. Não uso, não vou usar. Medalhas. Eu e o Adi, a gente gostava de cantar no colégio. A gente ganhava porque nós somos muito bons cantores. Só que não. E aí, tem 300 mil medalhas aqui, gente. Pega as mais importantes, guarda numa caixinha, né? Bonitinho. O que não for, tipo, aquela bingo que você ganhou da tua avó lá, que não sei o quê, ganhar uma medalha. Joga fora, por favor. Não fica guardando, tá? Latinhas, assim, ó. Essas latinhas é legal pra você organizar coisas. Então, você pode tirar dentro da tua caixa de lembrança e organizar. Organizar alguma biju, organizar alguma coisinha assim. Eu já ensinei a fazer um vídeo com latinhas que você pode usar como organizador. Então, vou deixar aqui no card pra você assistir. Bonequinhos, bichinhos, enfim, gente. Muita coisa que dá pra jogar fora, que você não precisa guardar. Por exemplo, assim, ó. Isso aqui, ó. Eu achei várias fitas. Fitas de filmadoras. O que eu vou fazer com isso aqui? E eu te aconselho, se você tiver bastante fita dessa, fazer a mesma coisa. Então, procura aí na tua cidade uma empresa que faça um serviço que pode ser Seba ou uma outra empresa que faz aí pra transferir da fita pra um DVD ou da fita pra um pendrive, que daí você puxa pro teu computador. Eles fazem esse material, eles fazem esse tipo de serviço e você elimina, joga fora, porque daí já foi, já tá lá no teu computador. Você pode pôr na televisão pra passar pra família. Não precisa ficar com fita cassete e nem aparelho de videocassete, porque ninguém usa mais, Brasil. Então, nome de Jesus, tá? Por favor, coloque isso aí pra você fazer. Se você não fizer agora no fim do ano que é muito corrido, faz no ano que vem. Mas deixa meio que à vista pra você lembrar de fazer isso aqui. Você já elimina o espaço nessas coisas. Então, assim, quanto menos tralha você tiver, é melhor, gente. Porque, assim, às vezes você pensa, não, mas, ai, é tão maravilhoso, ai, essa lembrança. Cara, já foi, já era. Aqui eu joguei tanta coisa fora que na época, tipo, há dois anos atrás, quando eu fiz essa faxina, eu achava tão sentimental. Mas hoje em dia, sabe, não tem porquê, né? Eu não digo uma foto, eu vou mostrar agora pra vocês coisas que ficaram. Que é um dos exemplos que vocês também podem guardar. Ó, eu tinha duas caixas grandes e eu eliminei pra conseguir colocar em duas caixas, assim, uma grande e uma pequenininha. E eu quero falar das caixinhas pra vocês. Por quê? Se você tiver uma caixa de sapato aí, cheia de foto, cheia de coisa, nada, tipo, tudo jogado, tudo bem ter a caixa de sapato. Embala a caixa de sapato. Pega o papel de presente agora, bem bonito. Embala ela, não tem problema. O problema é deixar a caixa de sapato com tudo bagunçado dentro. E daí, às vezes, chega uma visita, ai, meu Deus, vamos ver as fotos da família. Daí tá tudo aquele bolo doido. Não faça isso, tá? Organize. Se você não tem dinheiro pra comprar outra caixa, não faz mal. Não é isso que diz que você é organizado, tá? O que importa é você ter uma coisa bonitinha e setorizada pra almoçar pra família. Essas caixinhas é super barato, tipo R$5,99, R$9,99. Procure aí na tua cidade, nessas lojinhas tipo Casa China, que eu mostro pra vocês. É muito baratinho. Então, ó, dentro dessa caixinha, eu separei algumas coisas. Por exemplo, uma toalhinha que eu ganhei foi o meu primeiro presente das mães que a Nath me deu da escola. E ela tem bordado o meu nome. Então, eu não quero jogar fora. Isso é um exemplo. Uma camiseta que o Adelante dos pais com a foto da Nathalie, eu não vou jogar fora também. Guardei. Aí, aqui, tem os diplomas dela de quando ela se formou no pré, quando ela se formou nas coisas. Aqui, ó, nessa caixinha, eu separei uma caixinha com todas as cartinhas das pessoas da minha filha, da minha mãe, das minhas amigas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Cartão de Natal. Tem aqui uns cartões de aniversário quando eu fiz 15 anos. Ah, é muito amor. Sabe? Então, assim, cartinhas, coisinhas bonitinhas. Eu guardei tudo. Até mesmo eu separei alguns desenhinhos da Nath quando ela me deu, quando ela era pequena. Outros eu joguei fora, gente. Você não precisa guardar todos os desenhos do teu filho. Pega aqueles mais bonitinhos que, sabe, teve mais um carinho e aí você guarda. O resto você joga fora, tá? Olha como fica organizadinho. Olha como fica prático. Às vezes você quer procurar alguma coisa, tal, pra mostrar pra teu filho, pro teu filho aí. Fica bonitinho, arrumadinho. Fecha e você pode usar essa caixinha pra decorar na tua estante. Se você não tiver espaço na tua estante, você também pode guardar lá no baleiro, lá em cima do teu guarda-roupa. Nessa outra caixa aqui, o que que eu fiz? Ó, esse foi o primeiro sapatinho, assim, de cadarço que a Nath teve na vida. Que ela ganhou. Então, eu guardei o primeiro sapatinho. O resto, gente, nem existe mais. Já foi, já era um abraço. Precisa guardar todos os sapatos do seu filho, tá? Aqui, ó, ficaram todas as fotos e DVDs. Então, eu não tenho muita foto, porque a gente tem mais foto digital. Então, eu guardei todas desse lado. Aqui são cartas, minha e doada, quando a gente namorava. Então, a gente gostava muito de escrever carta um pro outro. Eu guardei tudo nessa caixinha, que na verdade já tava aqui, e pronto. Guardei os mimozinhos que a Nath tinha. Aqui eu guardei aliança de compromisso que a gente tem. Sabe essas coisinhas, assim, tipo, bem bonitinhas? A primeira chuquinha do cabelo, só, gente. Só isso aqui tá nessa caixinha e pronto, acabou. Então, aqui só tem coisas, assim, tipo, detalhes, sabe? Coisinhas. Uma coisinha daquilo. Uma coisinha daquele outro. E pronto. Não precisa guardar tudo de uma vez. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhado, mostrando como categorizar as fotos, como categorizar pra cada membro da família as lembranças, as coisinhas, assim, bonitinhas e que fazem você lembrar lá do teu passado. Mas aí, o 30 dias não é sobre isso. 30 dias é sobre destralhar, tá? Em breve eu faço um vídeo. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo em breve pra vocês, mostrando os detalhes de como organizar as coisas de lembrança. Mas o 30 dias, como assim, ó, é rapidão, eu quis mostrar o quê? Pra você destralhar. Pra você jogar fora o máximo de coisa possível que você não usa e que não faz mais parte da sua vida. Eu recebo muita mensagem de gente que fala assim, Cris, a minha mãe, a pegada, ela tem tipo guarda-roupas e guarda-roupas dentro de casa, socado de coisa que ela não usa. Sabe? Eu recebo muita mensagem assim, gente. Então, talvez seja um incentivo pra você mandar aí pra tua família, pra eles verem. Talvez eles, vendo esse vídeo, eles falam, nossa, é verdade, tem tanta coisa e alguém pode usar isso. Você pode doar pra alguma pessoa, às vezes um sapatinho, uma coisinha que você tava guardando lá pra sempre e você pode doar isso pra outra pessoa. Comenta aqui embaixo se você tem muita tralha aí de lembranças, de fotos e essas coisas aradinhas, comenta aqui que eu quero saber. E se você fizer qualquer coisa do 30 dias, me marca lá na hashtag 30diasembagunça. Tanto no Facebook quanto no Instagram e me segue também nas redes sociais que eu sempre vou por lá. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com as amigas, nas redes sociais, compartilha aí pro povo saber que existe 30diasembagunça pra ajudar as pessoas. E não esquece de se inscrever nesse canal. Clica aqui na minha cara pra você se inscrever e clica aqui na nossa playlist dos 30diasembagunça. Fiquem todos com Deus, um super beijo, tchau!